E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Hermoso Logar, deixe-se, inscreva-se no canal, deixa o sininho, deixa o like, deixa os comentários, que achou do vídeo, que achou do tema. Então, bora lá reagir às batalhas. Bora, 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 bora. Mas a maldição é o problema, não é uma maldição dada por paz, é dada pelo sistema, esse é o esquema. Por isso, ouça meu rugido, fui amaldiçoado com rima, fiquei ungido. Eu ouvi o seu rugido, me achei cabuloso, seu rugido pra mim é igual um gatilho manhoso. Você bem espigada, eu tô de Godim, ele quiser lá derrubar povo, mas não funciona com perda, ele é brasileiro. Você é brasileiro, você que é um décimo teixeiro, tá pago, eu recebo o salário do coveiro. Demorou, você que é um décimo teixeiro, pra subir pro topo, desce o legal primeiro. Eu desci, o mal que te espera, você é ungido, Salomão também era. Você não tem de mim a rima, porque foi ungido por homem, mas eu recuo com perda. Minha mãe me segurou pelos pés, pode ir pra agora, eu te explico algo tio. Salomão era ungido, Aquiles era ungido, um viveu e um morreu, diferença é de quem ungiu. Que engrossado, tremenda ironia, a diferença do Salomão era a sabedoria. Sinceramente, Salomão é sem maldade, olha o ioga, isso que é ouro de verdade. Bate em palma, bote em palma. Cima de três, dois, um. Você disse que eu sou dinossauro, eu sou uma fera dócil. Você sabe que nós é amigo, mas nós não é sócio. É como um dinossauro, você vê um fóssil, pois quando eu morrer, geral vai ter que estudar meus ossos. Pra entender como que eu pensava, pra entender o que o Jota pensava que a multidão não viu. Sou dinossauro, não, eu sou um dragão. No futuro eles falam, cara que cuspe fogo, ele existiu? Ele existiu? Ele morou no Brasil? Não, não, ele é o cara que o Apolo extinguiu. Porque é como treinar o seu dragão com o oponente. Você ficou banguela, olho por olho, dente por dente. Porra, é desse jeito que eu faço. Pra dinossauro, só pra um vai ter um espaço. Por isso eu acabo com essa praga. Dinossauro, eu tô tirando sarro de MC que cola só quando vale vaga. Não vale vaga, daqui eu vou ser residente. Pela minha quebrada, namorada e parente. Olho por olho, dente por dente. Se falta olho, eu enxergo a alma. Se falta dente, eu mastigo a gente. Você mastiga a gente? Eu não entendi, meu mano, sabe que sendo oponente. Por isso que cê tirou essa do estojo. Mastiga, mas depois você vomita que o flow do Apolo tá um cojo. É um nojo? Não é um nojo sim. Se esse flow do Apolo é um nojo, meu mano, eu sou Dramin. Eu mastigo a gente e mato o MC. Agente do FBI. Polícia aqui. Polícia aqui. Por isso aqui você perdeu. No momento você sabe que cê se comprometeu. É mimbi. Por isso que eu te executo. Realmente cê morreu. Homens de preto, eu tô de luto. Homens de preto, eu tô de luto. Mas você não repele. Por todo instituto ou no IML. Pelo CROI, pelo BASC e também pela Marielle. Eu sou homens de preto, até na cor da minha velha. Você é homens de preto. Oh, 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 oh. Aí, aí, aí. Oh, oh, oh. Aí. Tima de três, dois, um. É, e eu também tô pelo gueto. Tô pelo povo preto. A luta, a caldo, o lugar de fala eu respeito. Mas a recusão Apolo deu trabalho. O melhor revista do ano é japonês, é amarelo e rima pra caralho. Pão, 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 pão. Aé, Larreiro, eu vou te explicar o que eu aprendi na minha caminhada. Hoje em dia eu te chapa. Lecote, sou psicopata Hoje você tá entendendo porque eu parei de beber? A garrafa mata A garrafa mata, rima exata Mano, na batalha aqui da norte Eu percebi, mano, que você só tem suporte Só ganhou pela sua sorte Certo, meu mano, por isso que rimaram eu vou além A habilidade na garrafinha foi legal Mas infelizmente rima não tem Tenho a rima, você falou que é sorte Aquilo que eu aprendi com a vida Normalmente eles julgam de sorte Aquilo que quebra sua expectativa Ele tá falando que isso é sorte Aí, parceiro, hoje eu sou sincero A batalha não é da Estrela Vex Hoje eu joguei 100 real no zero 100 real no zero Você apostou? É, eu entendi tudo o que você falou É, o Barreto discutou Sabe por que que agora eu vou te mostrar Que eu tô na batida? A sorte é aquilo que aquela classe expectativa A maior sorte é minha vida Hoje, mas minha vida não é sorte Minha vida é uma função Pois a sorte ela pode te dar o azar Já eu tenho a obrigação Eu nasci, eu tenho a função De me tornar o melhor MC E hoje a minha função Foi beber água e te destruir Foi beber água e te destruir Sabe, mano, que eu tô aqui Você ganhou por ter virou a garrafa Então você já não foi um MC Sabe por que? Que? É, fiz minha improvisação Hoje eu posso ter perdido porque você virou uma garrafa Mas eu perdi fazendo minha vida Minha função Não, você perdeu Porque você travou Perante o povo Você sabe que hoje você vai É, sofrendo sufoco Molecote Só pra ele não vir e meter o louco Você falou que isso é sorte? Olha, sorte, molecote Tá vendo, irmão? A rima que aconchega O diabo entrega o que você quer Mas a rima já chega É mais uma, né? Chego, eu vou balando Eu não tô mostrando Meu time é de Jesus Até quando eu perco Eu saio ganhando Eu não tô mostrando Mas sabe que Eu sou de um MC Com nossa batalha Cinemática e clássico Pois não importa quem que vai ganhar Pois não importa quem que vai perder É quem mesmo vai pagar se esticar Não quero o seu melhor de SP Eu quero o seu melhor pra mim Eu quero o seu melhor do outro É cruzinho, o melhor do mestre O melhor de todo estado E nada é melhor do que o meu mundo Ah, eu respiro e paro Eu atiro, é claro Que eu me sinto até no safara Quando eu vejo que a minha rima Nem sempre mais soa tão clara Eu não quero o segundo lugar E não o segundo mano Porque rap é tudo que eu tenho Eu nunca tive o segundo plano Eu, eu, eu Aí, vamos que vamos Então é que tá assim Aí Aí Sem rima repetida Fui inseto, torci inseticida Eu mato aqui na batida Hoje você conhece o segundo plano Que é o plano que a gente tem depois na vida Porque você vai morrer na minha mão E pra mim você tá na contramão Eu sei que isso é um clássico Mano, isso aqui é uma batalha que é de irmão Mas você não tem trajetória Dia de luta, dia de glória Eu escrevi minha história E tô pronto pra mostrar que você é a história Você já sabe, você falou jurássico Mas eu mostrei a minha trajetória Você é veloz, tipo um t-rex Mas seu traço e o curto Não alcança essa vitória Você não vai me alcançar Você falou de medalhas de ouro Quando ligo pra medalhas de prata Mesmo eu sendo um menino tão novo Por isso mesmo você tá ligado Que toda sozinha foi decorada Eu não quero ouro, prata, nem bronze Não toco polo, sou pobre de porrada Você tá ligado, eu tô falando Que agora eu vou fazer a conversa E eu vou pra você gentil Eu falei de pobre, eu tô nesse hip hop Mostrando que a vida do Jota já tá com um fio E no momento, meu mano Você tá ligado que esse bebê agora Manda elegia percutiu E eu vou matar o JP Porque pra eu subir Eu tenho que fazer isso Porque o pavio Então vira, porra, mano Eu não quero parar de rir Mas por um segundo Porque teve barras e desbarra Estante me parado E hoje em dia eu senti Você é profundo Você falou, mano, que você é abissal Você falou que isso pode ser até abissal E é como se fosse nossa primeira batalha Mas uma vez o atolo te tira do regional E porra, empate Foi essa em 2018 Eu já tinha 16 e você tinha King Mas você tá ligado no momento E pra mim é perigoso Eu tô até easy E eu no meu dia de crise Nos dias de luta Nos dias de choro Me mantenho buscando E afetitoso Atrás da medalha de ouro Então, quero que você falasse a minha ação Mas eu vou pensar que eu quero hoje Pra fazer uma conversa Tipo quando era negativa Você tá ligado, eu tô fazendo aqui E agora eu vou falar Eu aproveito pra você Que eu te ganho com a super rima Então hoje pra mim isso daqui Nem é uma coletiva É apenas uma edição de batalha coletiva Ah, desde o jeito não começa Só pra bater na diferença dos caras Sabe como que minha rima é rara Batendo com a sua de irrealidade na cara Mas você sabe, é gordão Te admiro, mas quero Se for da memo Porque hoje eu vou ter que mostrar Que essa cobra do seu lado Vai beber um veneno Só que agora Você sabe que você Infelizmente não começou rimando Deu pra ver que você me admira Então me admira apanhando Demorou Desse jeito que você fica Sabe que os moleque é zica Porque enquanto Vocês vem rimando Os outros moleque já chegam e ter frio Então fica quieto, mano Cala a boca Por isso o memonde Você tava a boca Tô mostrando como sua voz na roca Tô mandando como um rosto Que maluca Você tá fudido, aí meu parceiro Você falou de cobra Eu desnato o laço Na verdade eu tô sucurindo Eu mato com veneno Eu mato com abraço Mata veneno ou mata com abraço Não, você faz diferente Você não é inteligente Responde a rima do próprio cabaço Mano, na moral Isso daqui é batalha de improviso Mano, é batalha de dupla Não tem desculpa Não rima com ele Você rima com o jogo Você é um insignificante Por isso que eu vou responder o gordão Mas tá ligado Que eu vou fazendo desse jeito Mostrando toda a construção Aí parceiro Você na maldade Faça o pistole Olha só na batida Eu te admiro Apanhando ou ganhando Rapaz Admiro com o resto da vida Isso mesmo Pode carregar o cara Que eu vi que ele tá te pedindo Desculpa Já vi que você não mata Com veneno Você abraça Mas tá matando sua dupla É por isso que você vai perder pra mim E esse é o R.A.B Claro que você admira Você encontra o poucos Que consegue ganhar de você Eu te mato mano Tá na mente Eu vou mostrando Como você é prepotente Você disse que eu afundei minha dupla Olha só que engraçado O peso tá equivalente Tá entendendo irmão? Como que eu faço? Aí parceiro Na levada Cala boca meu irmão Como é que você fala Se não mandou nada? Cala boca meu irmão Aí não sei eu falando nada Vai tomar no cu Ou arrombado Manda alguma rima Direita e improvisada Porque você só tem suporte fracassado Você falou que aqui O peso tá equivalente Eu tenho vários títulos Que você não tem Mano a gente joga Em categoria diferente Bora Bora Essa merrada Essa é a soma errada Então não conta que é calada Engraçado que o favorito Na minha frente treme Hoje eu tornei tudo E você nada Vai ir Vai ir Vai ir Eu não sou dessa região Nem nasci aqui Pelo contrário Seu cuzão Eu morri aqui Ano passado Essa eletiva Eu ganhei aqui E eu classifiquei Pro estadual Foi lá e junte aí Não foi aqui Foi muito longe Da minha casa Por isso que você pede Eu tô na elegância Você disse que você Aos abusar A sua neve oculta Quando você se esconde Na sua arrogância Na sua própria prepotência Por isso que eu mostro Que minha rima é muito linda Sabe pra berlinda Ele disse que a corrida Era maluca Se fodeu que eu sou mais ainda Porque eu não sou o pera mal Meu mano Você sabe que aqui Eu não sou débil Tô rimando como se Eu tivesse um martelo Você sabe que aqui Você vira o pego Como se eu tivesse um chapéu Mágico Mas não é trágico Por isso que aqui Eu trago amores Você disse que você Me leva pro enturo Mas você esqueceu Que eu vi do jambi das fones Pô Não tem munição Tô no capricho Tudo que eu tenho Você tá ligado Que essa porra é desempenho Por isso que agora Eu te mostro o que eu desenho Sabe que aqui Você não rima nada A corrida é maluca Eu fiz minha linha de chegada Seu piloto é covarde Qual estadual Que eu não merecia tal Que você merecia né Perdeu na segunda fase Sabe qual é a pior parte De eu ter ido pro nacional É que depois de lá Toda batalha tá igual Vai ficar sem argumento E vai falar de estadual Mano Eu sou trabalhador Assim como todo brasileiro Em todos os sentidos Da carteirada É o que eu mais odeio Mas a questão Era um argumento E pra mim Você não tem contexto Você tá igual Silco Tang Mas esqueceu Que eu não usei outra reflexão Quando o debate É de carteirada Com o título Que todo mundo tem Eu acho coisa linda Mas eu falei De um título Que nós dois Tá ganhando E você se tipou Um título Que você não tem ainda É por isso Que eu citei a Norte Eu tenho nove Você tem sete E essa que é a regra É porque em alguns casos É carteirada Em outros casos É exposição de inveja Exposição de inveja Eu já batalho há oito anos E você não me vê Falando isso em nenhuma batalha E você me ensina Não tem como não estar concordando Mas eu não vou falar de título Até porque esse cara Não é forte Título pra mim Lembra um livro E a história que eu tô fazendo É na Batalha da Norte Parece um livro Do Anávio Carvalho Até compara Eu posso dizer Porque o livro É favorável Quando serve pra você Se você quiser falar Que batalha há oito anos Deixa que eu mesmo Posso falar Que você tá criticando O estadual Algo que você foi Quatro vezes E não conseguiu ganhar É Mas eu trago o próprio histórico Em referência ao nosso estado Você é o Olavo Carvalho E de Carvalho Eu sou como o Paulo Machado E talvez você não saiba Então veja no Google E talvez você pesquise a tradução Pra você eu poderia ter Amor de Capitu Mas você vai conhecer É o ódio do tubarão Vem! Ah! Fica meu! Amor de Capitu Pau Que saiu beijinho Por isso agora Você já viu Carvalho é um caralho Eu nasci O pau Brasil É Eu sou lá agora Então você vai tomar o pau agora Eu traí, mano Eu tô nessa batida Quando eu traí o movimento Arranco minha própria vida Eu aguento por você Saiu o movimento Agora você vai morrer Acabei de emaiar O maior da brincadeira Agora que eu matei Eu tô gritando madeira Eu tô com madeira Só que meu nível é mais alto Do que cordilheira Não adianta lá Não façamos assim Deixa o pau brabão pra você E deixa a safana pra mim Maior que cordilheira Você tá mandando mal Acerta a cordilheira No seu ponto cardeal Agora você morre Sabe isso? Não desonra É essa cordilheira Esse é meu código de honra Código de honra Mas é uma tradução Seu código é de honra O meu de campeão Se você fala código Façamos assim É o código da vinte Vezes que perdeu pra mim Código da vinte Vezes que perdeu pra mim Só que tu mano Eu acho tudo bem assim O código da vinte É uma bela agenda humano Acabei de ganhar Essa é o plano cartesiano Eu não tenho prática Mas plano cartesiano Tem a ver com matemática Então veja o contexto E o argumento Eu sou cadento Adjacente a esse movimento Hoje é na voz Atenção tem que ser redobrada Pra eles entenderem a ideia passada Eu não ligo de mandar flow Nem mandar levada Pode ser quadrada Mas a ideia é reta pra quebrada Você quer flow ou quer levada? Quer levada ou você quer calma? Já que for você não tem e levada Vai ser sua alma Aê! Código de honra Sobe absoluto Ai meu Deus É um minuto que já tá passando o seu momento Porque eu sei que de sanguessunga Cê é muito tempo Pego a visão Leva a alma Agora quem diria Porque é a mesma alma Que te busca em outro dia Um minuto uma manada Em um minuto um minato Olha o puxador de grito Aqui os puxador de saco Eu vim puxar tapete De toda quebrada Hoje tem que prestar atenção Mas cês não presta pra nada Não é um minuto E nenhum minato Eu prefiro não ser papa ovo E morrer no anonimato Minha alma é levada Ela deve ser motivo Eu não tenho emoção Eu só tenho objetivo Você quer ser amul Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo E pra matar o anonimato Tô gritando Jerônimo Cê é o anonimato Quem matou foi o anonimo Cê não tá sacando Os versus vão fluir Há quer seitos anonimos Fiz máscaras caírem Vai cair a sua, tipo a sua uga-uga Fica fácil vir matar essa da dupla tartaruga Que vira tortuguita, porque é vacilão Tortuguita vai na caixa e o seu corpo no caixão O meu corpo no caixão e minha alma lá no teto É por isso que esse inseto agora eu afeto Você tem objetivo aqui nesse concreto Eu sou Moisés com fé, não preciso de objetos Eu queria ganhar elogiando Mas pra mim isso é um desafio Como que é bem de elogiar, se nunca recebe um elogio Mas você chegou pra mudar isso, e assim dá uma perspectiva Deu outra questão, outra esperança e também outra narrativa Não é sobre sangue, não é sobre rima Não é sobre ego, não é sobre título É sobre eu me entregar, e você também tem o seu currículo É o seu receptáculo, daquilo que te mantém vivo E quando eu escuto o Barreto, eles escutaram o incentivo Se é que você entende minha rima, agora eu explico pra você Você falou que o ódio nasceu quando viu eu, o prado e o dopre É por isso como você disse, o amor tem seus dias ruins O resto competitivo e ódio só existe por causa de mim Não adianta falar, eu já disse, é necessário fazer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer? E quem morrer ou vai matar? E vem o ô, ô, ô E vem caralho, né caralho, meu caralho Ô, 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 rã Aí, aí, aí Rima de 3, 2, 1 E Barreto, o trabalho tá feito Girassóis virou giz Só que ele é Girassol e o Jota é Flor de Lis Quando eu comecei, tinha poucos MCs Se hoje tá lotado, é pelo trabalho que eu fiz O trabalho que você fez, foi o MC da que começou Mas agora eu sou feliz, a sua casa cai Dijavan, que é flor de lis, cortei seu pescoço, eu sou samurai Demorou, tô aqui rimando, agora eu te espanco Na verdade eu sou alto samurai, porque eu vou cortar o pescoço dos grancos Só que tranquilo, falou até de samurai, hoje você é um moleque Samurai que eu conheci, a sua ironia, que se mata, tá usando dread Todo mundo fez um trampo primeiro, todo mundo fez um trampo primeiro Todo mundo veio aqui de segundo, todo mundo teve que ser terceiro Todo mundo teve batalha sim, por isso você vai entender Jota, não esquece que você fez história aqui, mas Guarulhos nunca se resume a você Guarulhos nunca vai ser só o JPMC Guarulhos é vocês e todo mundo que tá aqui Mas tem um carinho Guarulhos que quando pega desmembra Que se o assunto é rap, qual o rosto que eles lembram? Qual o rosto que é? Eu posso te responder É Bênus Barreto, é JPMC também dobrê Ou seja, você não entende, faz o oposto Não só você que cresceu no escosto, eu não sei pra não dar descosto É, mas falou de Guarulhos, já deu pra perceber Não consegui que eu responder, por isso que eu vou deter A cara é o Brenos, dobrei JP Agora responde porque a sua, não é porque Por que eu vou responder? Por que eu vou responder? Todo mundo já foi mano underground, isso também se resume a você Mas o por que eu vou responder? Sabe por que não é feio? Eles lembram sim do Jota, mas hoje eu represento todos aqui que não vem do sorteio O inteligente bate no que é brigadeiro Entende meu mano, que mano eu sou verdadeiro O Breno de mano agora sabe que eu tenho um escudo Mas eu quero que se foda o escudeiro Porque eu brinco tipo brincalhão, faço na sessão Tipo o olho vi, eu te avago com isqueiro Na verdade vai perder pro Breno Porque você não treino, tanto que eu treino Eu, Rafael, mas não é cruel Sabe que eu já guia a diferença Inteligente e o otário Da tartaruga que mata destruidor E daqui é pisoteada pelo Mario Dá, tudo só que agora é um impacto Como se eu fosse até um cacto É um impacto, dragão Sou cacto Não, eu faço só que saio intacto Sim, por que eu causo fim Nessa exceção Você vai perder pra mim Essa é a canção Porque a inteligente ganhou de você Igual Beck Finin Então fica com a cara de bravão Vai deixar, pai Vai deixar Vem assim, vem assim, vem Vem assim, três Vem Dois Um Viva Fico com a cara de bravão Memo Porque eu sou bravão Memo, cuzão Toco seu coração Que ele é a minha cara de bravão Do que a sua vai pro chão Hoje vai acontecer isso, Memo É por isso que a verdade é arte Ele gosta de falar da porra da minha raiva Mas se não fosse minha raiva Vocês eram um bando de covarde Pois é, sabe, faço Represento a minha cidade Faço Como alguns antepassados Isso é a imagem É por isso que você fala que eu tenho raivinha Tô na linha Por isso você sabe que essa é a verdade Você é tão puro Que não consegue assimilar A diferença de raiva e de coragem Isso é tão fácil Tão fácil Que você apoia isso faz tempo Treinos Você sabe que você é meu eterno freguês E você só ganha quando eu deixo isso há muito tempo E é por isso que eu te explico as ideias Porque sabe Que você se fudeu Realmente eu sou o secundário do Leonardo Porque depois dele quem ganhou mais título Fui eu É o que? Fábrica de chocolate Faço minha parte Então te segure A sua agulha é de Agustus Glu A minha alma é de Agustus Guri É por isso que eu vim curar a alma Mas você sabe que você tá nas amarras Engraçado falar sobre chocolate Rimando com barras e barras Bars e barras Agora não vou rimar com Brenos Já que o papo é fábrica de chocolate Seu talento eu não tô vendo Porque pra mim Você sou bomba na internet Violete pro regar Ficou mais que um chiclete Mais do que um chiclete Só que calma nego Você é mané Na verdade o chiclete é esse pivete Já que hoje parou embaixo do meu pé Só que papilo Você tá ligado Você faz poser Você faz buzzer Na verdade você toma no cu Chiclete babalupers Então babaluser Não é babaluser Vamos matar no kit Você é babacuser Mas esse cara aqui não tem tese GR e a city do trap Esse cara vai morrer de roxo Ou talvez pro filho da Rochelle Você não é o filho da Rochelle Nete roxo Fim de esgoto Sou chiclete há sete anos E até hoje eu não perdi o gosto É por isso que eu não perdi o gosto É por isso que eu trouxe no rosto Esses cara aqui são chiclete Só que o sabor é só desgosto Porque eu falei da Violete Lá do fábrica de chocolate Ou seja, você quis entrar nesse jogo Então vem para o debate O seu chiclete pergou o gosto Faz tempo Você é violeta Baba ovo Não perdeu o gosto Porque você não sabe Porque a sua mãe comprou um novo É, pode ter comprado um novo Só que você foi tipo smash Ele pode ser violeta Você saiu correndo Tipo o flash Tá ligado, cuzão? Que que mando? Não tem vitíligo Eu sou síndrome Não de down Bati nos dois É de downtonismo Ou é de darwinismo Olha a improvisação De rima de improviso Falou só de flash E hoje você aguenta É ultravioleta Com a ultravioleta Com a ultravioleta E hoje você vai ver Mas agora nos juntaram de fato Quanto blackface Eu sei que não ganha Eu vou convencer seu assassinato Até porque eu vi que cê não é bom E derro na sensação Tipo o Lebron Mas que seja homem Assume pra rapaziada Que eu te carreguei de seus maus Pai, se você não assume Eu sei que você já me desenvolve Sabe por que de mim você não ganha? Sabe que agora eu vou ser instrume? Mano, o bagulho é sério Sem tirar a ira Pode perguntar pro mano É tipo o Benício E os caras falam que é mentira Os caras falam que é mentira Só que o blackout aqui ele treme Esse cara é muito ruim Prefira a rima até que o WM Porque ele dá um salve pra NASA Ou até pra CPTM E toda próxima vez, mano Não implora fit na minha DM Esse cara tá fudido Eu falo demais Mas é suave Você é meu amigo Eu não ganho batalha nenhuma Meu parceiro Olha aqui que beleza O dia que cê tiver meu currículo Cê vira dono de qualquer empresa É verdade Eu falo muita batalha Em qualquer lugar Os quatro pacos dizem Eu falo Cê pode Pá que vai me coroar Vai me empregar E eu vou voltar Com todo o respeito Que eu tiver E no quesito título Currículo História Cê tá embaixo do meu pé E aí meu jurado Ainda bem que eu não tô na pele Do jurado Ainda bem Ainda bem Cê é louco Três, dois, um Três votos Basque Basque 1 a 0 Nada tá perdido Quem terminou começa A mão pra cima A mão pra cima Família Música Eu fui pro estúdio pro Blackout e foi assim Ele me chamou porque não queria fazer só ruim Aí eu falei, da hora eu vou sim Aí eu faço que eu só tenho flow, escreve umas barras pra mim Porque ele nasceu na batalha, a sua postura aqui e lá é falha Porque você, na batalha e no sol não é diferente Porque suas barras no drop e as minhas barras no pente E aqui com o pente carregado É você ter colete que cê vai ser amassado Cê vai ser alvejado, porque cê é um cabaço Minha bala voa no pote, nos canqueiros de aço E hoje você já sabe que já perdeu Vai gingar no beat, só que se fondeu Porque Blackout é muito ruim, ele não manda bem Cozinha é muito fácil, isso eu sei fazer também Minha bala voa tá pedindo, só que rima cê não tem Batalha, se você ganhou 10 foi muito pouco, pra mim é 100 Eu tenho um peito de aço Demorou então pode crer Tenho um peito de oço Que é difícil de ruer Falou ao dozão, sem brincadeira Cê prefiro gravar comigo do que com o Rafa Moreira Ô pai, cê vai acabar o amado Só com o brecha que sabe Que agora eu já estileto É quando ele fala o bagulho, pai, tem o dom As barras não é quente, mas é possível Não fala que tá bom Paralho, e outra filha, vou te explicar Porque contra o Blackout, eu sei que cê não vai ganhar Então demorou, eu já faço assim Eu pedi umas barri, votei na DNA E se nesse povo é mim Ô pai, é muito engraçado Te gosto porque sabe que eu tô preparado Ele falou que eu tenho 10 batalhas Hoje cê toma um pau Engraçado que eu nunca vi sua cara no estadual É verdade, suas barras não é quente Mas é impossível não dizer que isso tá bom Eu faço história sonora, você só faz som Eu peguei nosso som e babei a guia E você lá com o Rafa Moreira Sabe o que é que ele me disse? Não faz o suprão, você tá acabando com a sua carreira Olha, eu já tô no momento Vai perder para o Blackout, meu filho E cê sabe que não tem isso, velho Ele falou da carreira, então tu espera o momento Que carreira eu tava acabando Aquela que já tinha se encerrado faz tempo Não, porque cê não tá bonito A minha carreira, ela não se encerra Vou encerar a carreira, eu renovo o ciclo Entendeu qualquer fita, meu parça O teu Blackout não improvisa Eu tô renovando o meu ciclo De melhor da noite pra uma lenda viva De melhor da noite, quem já tá animado Ainda não tem de ser vada Eu já vou te explicar Essa barroquinha e quem chorar Não foi a morte do Mufasa Porque cê fala que é de ciclo Eu já tô numa batida Você é nato, vive, morre Eu tô despantando Esse é o ciclo da vida Eu sou o ciclo da vida Só que você nunca vai ser nem se cabuloso O Blackout de sumir no palco E perder sua matia É sempre um ciclo vicioso Digo que é a vida, meu parceiro Porque eu vou te matar É a morte do Mufasa É Rei Leão, eu sou o Simba E é tudo que o rap pode tocar Tudo que o rap pode tocar Você sabe que agora eu vou improvisar Só que o Blackout é o homem da sombra Então a sombra você não pode alcançar Ele falou que ele é o Rei Leão Você já sabe que agora não fica Eu tô Leão, eu tô pior de Mufasa Você é filhote, você é só o Simba Caralho, farei que é o Simba É uma rima atrás Eu posso ser o Simba Ele é o Reci Porque ele tá sem gás Mas tá suave e precoce Você é pior do que eu Mas você é meu amigo E quando o Rei Leão Tá batizado Lança a música com ele Você já sabe que eu tô no momento Eu não vou tentar animado Se não tá lento aqui é 100% Mas sabe por que eu já faço minha rima Eu vou no plecoce, desliza meu piso Eu sou o Leão, sou o Preto Eu sou o Macaco muito foda Eu sou o Rafiki, pô O argumento do Tubarão A batalha não virou mais debate Virou batalha de autoafirmação Eu sou isso, eu sou aquilo Eu ganho aquilo, eu ganho aquilo, outro Você ganhou tudo isso, eu tô cagando Então vê se você ganha mais um pouco Porque pra mim é pouca bosta Você tá tomando uma resposta Ele fala que ele é gastação Que da loucura ele não gosta Mas eu gosto de uma loucura Eu garanto que hoje você teme Você já ouviu essa música do FBC? Meu pênis Meu pênis A sua prima, ela quer meu pênis Ela gosta quando eu boto Na sacada, ela de quatro Ela gosta muito Ela engole até meu saco Sabe sua prima, quer meu pênis Afinal voltei, falei que ia voltar Pego mano a minha rima E agora eu vou largar na sua lata E não adianta disfarçar Não vai ter bom de se fugir Agora é a hora que eu vou te matar Negão, cê sabe Que não vai ter ideia Mas é cedo igual a Sabe Mostrando pra você e pra plateia Que não cabe O papo que foi colocado aqui Nos seus freestyle Anteriormente ou agora mesmo E você que sabe Que aqui é pro jazigo Lá fora é meu amigo Aqui é adversário Não vai ser um inimigo Pra mim é só um otário Cê sabe, é só isso Paiqueiro, eu te mato E eu nem ligo Melhor não ligar Porque eu vou te matar Fala pra caralho Só que é bom você tentar Porque na tentativa Só que você vai ficar Ele falou que lá fora A gente é amigo Só que aqui dentro Meu truta Você tá fodido Você já entendeu Por que eu no freestyle Sou tipo meu parça Anderson Silva O Spider Dou uma canelada Na sua cara e desvonto Porque o Vasco e o Maltar Eles são os mais mortos O Bic era do Sabota E ele é um otário Porque rima tá aqui Ele aplaude o adversário É bom cê vai aplaudir Porque é aplaudindo O que cê vai fazer aqui É, porque cê veio pra aplaudir Eu vim pra rimar Eu vim pra taça Eu levantar Porque a sua rima Ela foi muito rasa Eu levanto a taça Jogador de Varser Bate palma tio Tive a volta do Barreto O moleque de Gueto Agora eu aviso A volta do FLP Espero que tenha aprendido Na última batalha Mano que a cena Precisa de você Só que meu mano Aqui não há algum problema E nunca na minha vida Que eu arrumei dilema Espero que cê tenha aprendido Mas ainda que além disso Você também precisa da cena Agora que voltou Voltou Vai tomar uma surra Pra aprender como que tá Ultimamente meu mano Eu sei que você não te colaram Por motivos maiores Imagina, então pode pá Agora que voltou Vou ter que derrubar Não sei se você sabe Qual que é o ultimato Não sei se você sabe Sobre as últimas notícias Só que no regional Tem intimidade com o formato Eu sei como se faz Eu sei como ataca Eu sei como responde Ou mata no terceiro Eu sei como matar Em dois versos se eu quiser Independente de tudo Eu vou te matar parceiro Faz a negação Porque não vai responder meu mano E agora eu já mato você Podia responder tudo que eu atacasse Eu ataquei tudo que não pode responder Parabéns Ô seu fudido Sempre que você colar aqui Muito bem recebido O seu tininho até o hotel A noite faz E nós se colocamos Que a gente encontrou até a água Mas tudo bem Acontece meu parceiro É, é normal É do Rio de Janeiro Mas pode pá E sua batalha me vai Agora o oprimido Vem matar o opressor Só que minha rima improvisada É por isso que eu prossigo Hoje eu tô risada E é na cara do perigo Cusão Eu vim pra fazer improvisação Para com a organização E não fala comigo Valeu Falou que falta água Contagia Cheguei 12 horas Eu saí depois meio dia Falou que te banhou Aqui você baba ovo Falou que o opressor Cê é a cor do seu povo Esse papo Nós tão falando de batalha Eu sou arrombado Não falo mesmo com você não Levanta o propel Vou falar com o original Cadê o Nel? Se a rima quer decorar Desse cara quer me mandar Tá contando o quanto a mel Acha que cê vai me ganhar Cê quer falar de outro cara Pra mim cê não bastante Fala com o original Então manda vir o canto Ele recebeu ela Ele falou Que eu conto com panela Ah, vai tomar no cor E o Rima mesmo Pimenta do dos outros É refrê É refreço Tô Vai entrar no caneta Trêsni 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 Só que atrás dele foi decorada Dá pra você tentar mandar uma improvisada Só que hoje você se fodeu Eu sou do Cor rundão Futura de preço Essa casa cama me tem a eu Eu falando e o batatinho gritando Calma, calma meu parceiro, você não tá rimando O justiça na panela, cê vai sentir na pele Cara, só vou que pega a toalha pro WM 3, 2, 1, a vida Outra rima decorada e o cara não me atacou Sinceramente, acho que cê tá de caô Cê quer rimar com os outros, então dá pra sim Aí, bando de baba-ovo, traz o cachorro pro Davi Rapaziada, foi só o primeiro áudio Quando o cocheiro não bate mais asa Trago a rima que sempre em brasa Só que a resposta hoje vai no do peito Respeito que você tá na sua casa Quando você veio sem decorada A verdade é insensatez Mudar do seu time é um prazo Que tomou uma força abandonou vocês E nós também Me precisa sem gritar, me precisa sem ouvir Mas de qualquer forma eu vi demonstrar Todo meu trabalho de MC Por isso que esse cara é um cuzão Deixa fácil ver se o provisado Que pode eu usar na decorada Mata um branco ou taça no meu lado De novo esse papo De novo eu respondo Isso é batalha ou arrombado Ô rapaziada, pode trazer um cachorro pra mim Não, não, não pode ficar esse Eu enterro sozinho Que coisa chata, seu otário Que fala do Prado Você é um arrombado O Prado lá ganhou E foi sujeito homem Quem apanhou e abandonou o time Foi o Johnny O Johnny Perdendo roubado no RJ Até não sei jurado Dois era carioca Fui um cara um jurado E ainda mesmo assim Eu batido assim Você que seu jurado Foi inimigo Sinceramente no respeito Seu papo é tão feio Que me deu um cisco Claro que meu jurado Vou ter você Diferente do seu Meu jurado é justo Porque eu não falo Que você é um fusão Até porque a pade Você sai com ela Já tem um estado arrombado Eu te dei o seu jurado Sem poliseu e o panela Opa Acho que não é isso Que eu tô vendo Acho que o jogo tá virando Na batalha você não tá vencendo Já que o seu jurado é tão justo Mano Aí que eu tenho dó Pega você e ele Aí deixa bem justinho Que eu enterro os dois Em um cachorro só Tempo sem arrasta asa Desafiei você Pra você apoiar na sua casa Pois sei que aqui também Você é muito respeitado Em todos os cantos No RJ e no meu estado Mas não dá nada não Hoje eu tô para jogar Eu nem tava no time Mas vieram me convocar Você é monstro Só que eu obrigo a te lembrar Que você nunca arruma nada Quando o pai está Depende ou idiota Lembra que isso é batalha Tudo que vai e volta Até porque você sabe Fala oposta Eu sei que aqui eu sou percebida A casa não é só sua A casa é nossa Tá bom? Só que eu não é disso Sem nos conformes Como a casa é nossa Eu também dou as ordens E uma coisa que você esqueceu Eu vou lembrar Como a casa é nossa Nós sempre O índio no pé do sofá Eu nunca tô com o pé do sofá Eu não tô dentro de casa Eu sempre tô a trabalhar Porque pra minha doença Não existe remédio Alguns constroem a casa Outros sobem Outro prédio Só que você se fudeu Alguns constroem a casa Por isso que eu posso falar Que esse barraco é meu Ou seja É por isso que você perde Por uma pinceira Assim eu tenho meu castelo Príncipe do Gueto Meu castelo de madeira Essa rima aí parceiro Eu mandei no nacional No mesmo ano Que eu te tirei do estadual Você tem o seu barraco Big Mac te ataca Só que na noite Eu vim pra chutar O pau da barraca E você é um babaca Juta o pau da barraca Por isso que agora Tá chovendo um punchline Na sua cara É por isso que agora Eu te mostro Que aqui você não tá entendendo É fio a terra da garoa Juta a barraca E fica no sereno Juta a barraca Juta o pau da barraca O meu parceiro Eu já cresci assim Se tá chovendo Um punchline em mim Pode vir Que eu peguei de mim Jove um punchline Que eu sou muito maior Manda as suas melhores rimas Que eu devolvo bem melhor Porque eu amo o que tá fazendo Você não tá demonstrando Ter todo esse talento É igual o São Duda Os singles Com esses dias Na quebrada Já diz o ditado O Gol Tizem Raipa É só uma cabra Armado até os pentes Por isso meu mano Que eu olho no olho Dentro do viola Amado até os pentes Eu já chacina de piolho E é por isso que agora Eu te mostro Contra mim Você se arrependa Como eu disse Que eu mato piolho Você é uma lenda E eu sou uma lenda Você é uma lenda Mas meu parceiro Espera um pouco Big Mac não é piolho Porque ele nunca foi Na cabeça dos outros E é por isso Que essa porra de noite É o Delking Dead No espaço Pra piolho Não tem espaço Na cabeça de dread Sem espaço Na cabeça de dread Sem maldade Eu mato do frio Ou seja Eu já miro na cabeça Já tinha Delking Dead Eu miro no zumbi E é por isso Que agora eu te mostro Como a rima Que inflama É igualzinho ao Condé Eu sou o Negão Com o Mike Ou seja Zumbi Eu mato na Katana Você mata na Katana Mas depende de vários lugares Não confunda o zumbi Que você quer matar Porque eu sou zumbi Dos palmares Porque sou zumbi Dos equitares E eu falo Essa porra de novo Zumbi dos palmares Descendo o quilombo essa noite só para libertar meu povo Me preocupou, você manda de lado, você é recusão Eu não sou de mal com você, ou seja, sou o mal com o X da questão Ou seja, é por isso que agora eu entro na mente A gente tá na mesma luta, só que em épocas diferentes Não, a gente tá na mesma luta, na mesma época e era No mesmo lugar, na mesma noite, na mesma atmosfera Me desculpa travada, negão, essa falha é a exibição Já que você é o X da questão Eu divido seu corpo e eu passo fração Eu não vou aguentar, ou muito pelo contrário, me corrigindo Eu não vou reclamar, em coração de segundos Todos os intelectos eu posso entornar Você faz a divisão porque a favela ensina Eu tenho que dividir pra depois multiplicar E eu posso até compartilhar, eu posso até multiplicar Só que tem que estar vendo quem chega na sombra, quem também vai ajudar Eu fiz a divisão, eu fiz quando chegou a minha vez Eu tô maçando o time do Corizão Eu chamo isso de regra de três É, assisti o restaúr anni lá do Corizão Mas esse, né? Não, arrombado Ele falou que veio aqui do mercado Só pra xugar o jurado Não precisa xingar o jurado Fica calmo ou emocionado Porque aqui ninguém foi MC e a gente respeita outro lado Ao voltar ao lado do seu estado, você fez vu Aqui só o MC que te manda e toma no cu Agora o seu time sente o gosto do karma Essa é sua alma secreta, então você está sem a arma Calma, piora que eu matei esse cara, sabe que o pensamento é esotérico Sua lei que cê está sem a arma, cê sabe que meu armamento é bélico Presta atenção, porque em campo jogando na zaga só pica e gatuço Você não ganha porque quer Ucrânia, eu te mato porque você virou russo Tá traindo o estado que te abraçou, sabe que você contou caô Você pegou uma brincadeira, levou pro pessoal e se rancorou Deixa eu falar, por isso que agora eu mato esse animal Foi apenas uma brincadeira, mas criança sempre leva pro lado pessoal Meu irmão pessoal, vai morrer protagonista Eu vou te matar aqui, vou te atropelar na pista Eu pareço com um russo, porque eu matei nazista Sou uma arma brasileira, cê morreu pra capaulista Calma, pera, sinceramente nem quero punch, a rima é notória Vocês gritaram pra isso mesmo? Vou ter que ensinar um pouco sobre história Agora cê sabe que eu rimo, aqui tá uma beleza Não foi o russo que matou nazista, foi a companhia francesa A companhia francesa, então vamos falar de história Esse cara não rima beleza, deve tá com perda de memória Porque agora eu ensino com esse vacilão Eu pareço em pé no russo, eu tô matando os alemãs Que tá matando os alemãs, vou seguindo nessa briga Tá matando os alemãs, nunca vi uma arma na vida Presta atenção, que eu te bato aqui, o sujeito homem A minha arma, amigo, é meu microfone, a munição é voz, tu canta o sione Primeiro pago é de bandido, depois de ser arma é o microfone Olha como esse cara é otário, tá achando que é sujeito homem Nunca vi uma arma na vida, eu já vi sim, rapaz Mas quando eu encontrei rap, eu me identifiquei bem mais Sinceramente, pegar todos esses versos merda, pode jogar fora O cara que tava falando que era bandido e matador até agora Presta atenção, você pega arma, você mata, você é um Zé Ruela Só fala quem mata, quem pega e atira Não sabe quantos morrem lá na favela Então rapaziada, agradeço a você de coração pelo apoio e pelo carinho 45 minutos, você agir na várias batalhas Agradeço a você de coração pelo apoio Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like RimaSoloHD aqui, todo dia vai ter vídeo novo aqui Tamo junto, é nóis Falou Tchau Tchau Tchau